Bom dia, boa tarde e boa noite. Mais uma vez na Casa das Turmas, gravando vídeo para o canal. Para quem é nossos irmãos, a paz de Deus. Para quem curte nosso canal, é um forte abraço. Tamo junto! Irmãos, se inscreva no nosso canal. Se inscreva no nosso canal aí, compartilhe aí, para a gente continuar fazendo um bom serviço, prestando um bom serviço para os irmãos aí, principalmente informando e compartilhando o conhecimento, tá bom? Isso é importante. Hoje eu vim falar sobre esse eufone, irmão. Não tem marca específica, né, irmão? Entendeu? Isso aqui é uma determinada marca, né? Vamos falar marca aqui. Tá, ele fica todo assim, irmãos. Tá vendo aí? Qualquer instrumento, irmão, chinês, né? Isso aqui já é primeira linha, tá bom? Isso é a primeira linha. Olha como é que ele fica aqui. Foi a pessoa que usava ele que fez. Mas ele tem pontos. Tá vendo? A gente tem a primeira linha. Ele é mais barato, né? Chineses sempre são mais baratos do que de concorrência com a venil. Sempre vai ser assim, irmão. Tá? Eles produzem em alta escala, essas coisas assim, ok? Então, sempre vai dar esse tipo de problema. Sempre, sempre.